Olha, acho que todo o trabalho que você faz, não só o tático, mas o técnico, você dá valor aos mínimos detalhes, a coisas que você realmente, ao olho de muita gente, passa desapercebido, você dá valor a cada centímetro, a cada ângulo, o timing das coisas, você saber posicionamento, são coisas que às vezes é muito difícil de você explicar, mas você aprende com o jogo, leitura através de algum comentário que algum companheiro seu faz, claro que aqui o basquete bolo europeu está, principalmente, acho que taticamente, muito mais evoluído que o nosso basquete brasileiro de clube, né, falando. Então, acho que, sei lá, acho que as crianças aqui, desde pequeno, você vê um treinamento de uma equipe de base aqui, de meninos de 14 anos e você fica com os olhos bugalhados, você fala assim, parecem adultos jogando com, desse tamaninho, assim. Então, realmente, acho que eles são educados desde pequeno, quando você chega a um nível alto, eles já são, jogadores parece que mais maduros, sabe, eles atingem uma maturidade numa idade muito antes que no Brasil. Então, acho que, claro que, hoje em dia, a gente vê muitos técnicos se interessando, viajando, vindo para a Europa, assistindo treinos aqui em clubes, não só aqui na Espanha, mas também acho que nos Estados Unidos também. Isso, acho que é o mais importante, que a gente tenha treinadores que saibam fazer a formação de jogadores, que isso aí é uma coisa que, acho que no basquete brasileiro, talvez seja onde a gente peque mais.